Gift Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Durada, ó, safe. Fiz até a volta ali pra não ter perigo. Parei na arvorezinha. Beleza, aqui eu suapei. Ó, puxei o SSA. Já tava sem quiver, eu já tava sem quiver aqui. Foi no primeiro swap que eu fiz, eu tava sem quiver. Ó. Ó. Caralho, mano. Caralho, eu tanquei muito sem quiver ainda. Muito. Olha isso. Muito. Tíbia Blackjack. Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Rádio Zod. O melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tibia. O Rádio Zod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radiozod.com.br. Bem-vindo ao BlackTalon. Melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Crie sua conta agora em BlackTalon. 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 É, fica só na conversa Mas é que como Morreu? Mais do que faz agora? Se é louco Os bônus eu fazia 3.5 Caralho, Mendes Na época tinha multipiece, né? Lutando os outros 3.5 no osso Um osso Nossa, o cara Peraí, peraí, peraí Vou ter que lançar a Flautanas Alguém perguntou Que level joga com a Azen Destrapada Perguntei Esqueci desse detalhe T alright Tsi交 순 Tsi交 pulando Não é bem Esse rafo O deal M kroro M ک Azen Tô M sky Segura Tá Desasa Desasa Hum Nem Men Seu bolo tava guardado, né, na Backpack. E aí e aí e aí o que? PAUX 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 O que? Eu tirou o meu handshot É a f... É a f... Novidade que eu sei ou é outra novidade que eu não tô sabendo? Bem, aqui Aí, ó, natural born cowboy, chama Congratulation Deixa eu sair daqui que o meu lo tava morrendo PAUX Não funciona aí, velho Ai, mano, vai se f... Ai, mano, vai se f... Ai, mano, vai se f... Não, vou até mostrar o hook aqui, se mostrar o hook vai Se mostrar o hook vai Olha só o batata aqui, tio Isso é novo Não, agora vai, agora vai, não é possível Caralho, foi, porra Caralho, ai sim, caralho Porra Não, 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 não Oh, baby Achou? Achou? Ah... 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 The Prey, entendeu? 0,25% na velocidade Olha lá Ele está desenvolvendo o seu papel aqui De arqueiro Entendeu? Então... Quando... Quando... Sem nada em sua tela Quando... Sem nada em sua tela Certo? Ele é morto por um Game Master escondido Essa é a minha teoria Essa é a minha teoria Olha lá Viu? Não tem nenhum motivo Ele estava de que? De vida cheia? Horas Não é? Morreu sem nenhuma justificativa Eu acho que... Por um possível misclick de um... De algum... Entendeu? Algum misclick de algum GM Certo? Nunca... Nunca soltei uma... Ou parece até os movimentos E quando está noين Humber gosh A vi ghou Chующий E ainda também O tempo A vi ghou redemption Vamos lá. Vamos lá.